Galerinha QFanKids, é um prazer receber vocês aqui. Nós temos um comunicado para dar para os QFanKids, o Arthur e a BN, e que não vai agradar a eles. Então eu já te peço para você compartilhar esse vídeo, porque ele é muito importante para a minha família, para a tua família, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso Brasil. Certo? E vamos ver como é que vai ser a reação deles. Eu espero que eles entendam, mas é a realidade da vida, o que nós estamos vivendo em março de 2020 não é uma situação muito legal. E não esqueça, compartilhe esse vídeo, porque ele é importante para todos que respiram. Certo? Vamos lá dar notícias para eles. Mas hoje eu tenho um comunicado a fazer para vocês, e também tenho um comunicado a fazer para os QFanKids aqui de casa. Medo. Nós estamos com nossas férias marcadas agora para a semana que vem, dia 23 de março. Até dia 27, pouca coisa. Onde nós estaríamos indo para um hotel fazenda em Santa Catarina, acredito que todos conheçam, nosso hotel fazenda preferido. É, é, da Ana Francesca. Até hoje é o nosso preferido. E nós recebemos uma notícia que não é muito legal, mas eu considero como proteção divina, considero como um momento para todos nós repensarmos na vida, repensarmos o nosso tempo de fazer. E a notícia que saiu ontem, dia de 2017, é que o governo de Santa Catarina decreta a situação de emergência no Estado, crianças. Teve várias medidas restritivas. O decreto que foi assinado ontem diz que não pode haver circulação de veículos municipais, intermunicipais, shopping centers, restaurantes, comércio em geral e novos hóspedes no setor ateleiro mediante a regulamentação da portaria. Esse decreto dura sete dias. Então quer dizer que nós não vamos ter nossas férias. Tá. Infelizmente, eu não estou brincando, Arthur. A gente não vai protetar com a lenda? Não. Não. Porque são medidas, as nossas férias a gente vai poder tirar depois. Mas o que está acontecendo no Brasil é algo muito, muito importante. Muito sério. Existem poucos casos confirmados no Brasil do coronavírus. Mas, eles só são confirmados depois de que aparecem os sintomas, e depois que é feito o exame. Tudo isso pode levar até 14 dias. Então, o vírus está muito mais adiantado do que a gente imagina. números são bem menores do que realmente está acontecendo. Essa doença, ela não tem cura, meus filhos, por enquanto. Nenhum médico, a ciência ainda não sabe de nada. Nenhum médico sabe da resposta. O coronavírus é uma doença que é muito grave. uns estão se curando, os outros não. Muitas pessoas lá na Itália morrem. Verdade. Nenhum médico, as pessoas morrem. Verdade. Deus tem que abençoar o mundo inteiro agora, nesse momento. É, só para falar para vocês, não é porque você está com o nariz, saindo ranho, com gripe e está tossindo, que vocês vão ficar desesperados dizendo que eu estou com coronavírus. Não. O coronavírus significa que vocês têm dificuldade para respirar. Febre. É, muita febre. Mas, nós cremos num Deus vivo. Eu sei que o coração de vocês agora, não há muita alegria. Né, porque o momento de distração que a gente tem trabalhado bastante, e nos nossos afazeres, nas nossas profissões, Deus e da Tia Mila, se faz necessário férias, mas, no momento, não é propício para isso. E eu entendo que nossas férias programadas exatamente para a data onde o governo declara situação de emergência e proíbe a entrada em hotéis, é proteção divina. É Deus protegendo a gente. Nós e de muitas pessoas que estariam lá. É verdade. Não que lá seja um problema o local. Não. E sim, porque nós estamos vivendo uma epidemia onde transitar nas estradas é perigoso, entrar num banheiro de estrada é perigoso. E é melhor prevenir, né, gente? Por quê? Dizem que a doença está matando mais idosos. Realmente é. Mas, na verdade, a doença está atacando a parte fraca de cada um. Se você tiver a parte fraca onde ele afeta, você vai piorar. Porque tem casos de adolescentes na Itália que estão entubados, precisando de ajuda para respirar. Por quê? Porque uma das fraquezas dessas pessoas mais jovens era a respiração, a asma ou alguma coisa associada aos pulmões. Então, todas essas informações, queridos, eu quero que vocês compartilhem com o pai de vocês. O que que nós, como família cristã, nós, como família unida por Deus, nós, como família que se preocupa com as outras famílias do mundo e do Brasil, podemos fazer, Beli? Tu tem alguma ideia, Filipe? A gente tem que orar e pedir para Deus abençoar o mundo inteiro agora, nesse momento. Porque só Deus consegue fazer milagres. Abençoar os cientistas para que arranjam uma cura, né, para o coronavírus ir embora, que nem as outras doenças. Hoje, nenhum cientista tem a cura. Nenhum ser humano sabe. Assim como veio outras doenças e conseguiram, foram, conseguiram achar uma solução, uma cura, nós temos mais uma doença. E essa doença, os médicos ficam só acompanhando e fazendo o possível por fora das pessoas. Respiração, é uma medicação que ainda são poucos medicamentos e ninguém tem a ciência de quais medicamentos são realmente efetivos contra esse vírus. Mas, eu sei que Deus não vai descer do céu com uma caixa cheia de vacina para a gente. Não é isso que Ele faz. Sabe o que Deus faz? Ele vai capacitar... Deixa eu mudar mais um pouco. Tuco, olha pra mim. Sabe o que Deus faz, Tuco? Deus vai capacitar um de nós, um cientista, um médico, um infectologista, a criar uma cura. E nós, como filhos de Deus, vamos orar agora. Por nossas famílias, nossos familiares, pela tua família, que está dentro da tua casa agora, que está do teu lado vendo esse vídeo. Nós vamos orar pela tua família. Nós vamos orar pelos médicos. Vários médicos estão sendo infectados e estão morrendo também. Por isso, nós precisamos de algo divino nesse momento. Que Deus dê sabedoria para os médicos, sabedoria para os políticos, Bolsonaro, Maia, todos que estiverem vendo esse vídeo. Se um dia verem, por favor, pensem que todas as pessoas que podem ser afetadas poderiam ser a família de vocês. Pensem com coração, pensem na maioria. Esqueçam das diferenças políticos. Vamos orar. Só tem que falar mais alto, tá? Será que é a minha altura? Não, vocês oram. E eu oro no final, tá? Vocês oram o que vocês sentirem. É uma conversa com Deus. Não é uma conversa com ninguém mais. Tá? Certo? Certo. Vamos orar. Nós vamos orar aqui. E eu te peço que você ore daí, aonde você estiver. Com quem você estiver. Qual religião você for. Não importa. O Deus é único. E Deus ouve todas as crianças do mundo com uma voz muito mais alta. Sabe por quê? Porque o coração de vocês é puro. O reino dos céus é garantido para vocês, pequenos. Abençoe a família de vocês. Assim como nós vamos orar aqui, ore pela família de vocês, pelo nosso país e pelo mundo. Oração tem poder quando a gente crê cegamente. Pode orar, tu. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Proteja todos os países dessa cidade, Pai. Protege os Estados Unidos, a Espanha. E pede para os médicos, Pai, conseguir uma cura, Pai. Porque o coronavírus é uma doença muito grave. A gente morre. E a gente é muito triste de ver a gente morrendo. Algumas pessoas já estão se curando e algumas não. Obrigado que a gente tem essa casa para nos proteger. E tu também, Pai. Obrigado que todas as palavras preçam a ti. O coronavírus a parar de ser um dos minhas pessoas, Pai. Amém. Senhor Jesus, dê sabedoria aos médicos, Senhor. Orar aos cientistas, que eles consigam uma cura. Abençoa a nossa família. Abençoa a família de quem está vendo esse vídeo. Abençoa a pessoa que está vendo esse vídeo, Deus. Abençoa o mundo inteiro. Só tu consegue fazer esse milagre de parar com esse coronavírus. Que eles consigam uma cura, Deus. Porque é muito, muito triste ver isso, Senhor. Muito triste mesmo. Senhor Jesus, assim como nós daqui estamos orando, várias famílias que estiverem vendo esse vídeo também estarão orando aqui. E te pedindo, Pai, a tua intervenção divina sobre a mente dos cientistas, Senhor Jesus. Dos médicos, Pai. Dos políticos, Senhor Jesus. Para que, Senhor Jesus, seja desenvolvida uma cura, uma vacina. Algo que possa fazer diferença e mudar a história que está sendo traçada, Senhor Jesus. Hoje, dia 18 de março, nós temos fé e cremos, Pai, que tu tens o poder que nós não temos. A sabedoria que nós não temos. Embora esses vídeos apareçam misteriosamente, Senhor Jesus, queremos te pedir que com o teu poder, tu capacite pessoas de uma forma inimaginável para que elas possam descobrir a cura. Porque lares estão se perdendo. Vidas estão se acabando. Famílias estão se desfazendo. Vovôs, vovós, pessoas mais de idade, até mesmo adolescentes estão perdendo a vida por causa de algo que ninguém sabe, mas tu conheces. Nós cremos cegamente no teu poder. Queremos abençoar o nosso Brasil, nossos familiares, o meu lar. Proteja-nos com os teus santos anjos e faça, Senhor Jesus, a tua vontade sobre a terra. Em teu nome, Jesus, que eu oro e entrego esse momento em tuas mãos. Amém. Amém. Não esquece. Deus só vai ouvir se tu orar crendo. Tá? E eu te peço que tu compartilha esse vídeo. Ele é muito importante. É. Importante para nossas vidas. Se gostou, dê o like. Se não gostou, não precisa dar o like. Eu vou te pedir para você compartilhar esse vídeo. Por favor. Porque nós precisamos da oração. nós precisamos ficar em quarentena. Resguardados em casa. Todos nós. Nós e você em casa. Vamos brincar com os nossos brinquedos. Vamos ver os vídeos do YouTube. Vamos ver. Tá cheio de vídeo aí nossos, né? E um monte de gente boa no YouTube. Vamos crer em Deus. Entregarmos a família diante de Deus. Por quê? Você sabe por quê? Família é vida. Família é tudo. Tchau, queridos. Tchau. Tchau, tchau.